E agora chegou a hora de a gente falar de coisa boa sobre os 10 pontos positivos de se ter um arquiteto, né, atuando, fazendo um trabalho sério de arquitetura dentro do nosso projeto. A primeira delas é que a gente tem uma estrutura muito bem definida, né, ou deveria ter, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um desenho bem estruturado. De repente a gente precisa aqui de uma aplicação monolítica, de uma aplicação orientada a microserviços, microcomponentizada ou semi-monolítica. Vai ter isso muito bem fundamentado, né, você vai ter todos os porquês de cada uma dessas escolhas aqui. Tanto estrutura, né, desenho, quanto tecnologia, você tem isso muito bem fundamentado quando você tem o papel do arquiteto. O segundo grande ponto positivo é que a stack tecnológica, né, toda aquela grande sopa de letrinhas que a gente tem de tecnologia, vai estar aderente aos requisitos arquiteturais, né, ao que precisa realmente ser atendido no teu projeto. Tá bom? Então isso vai ser pensado, né, não vai ser simplesmente colocado ali, não vamos usar isso, 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 como uma receita de bolo. Nada disso. Você vai ter a tecnologia certa pro problema certo, Arq. Então essa é uma grande vantagem de se ter um arquiteto dentro do projeto. O terceiro grande ponto positivo, a aplicação ela vai ter uma estrutura, né, que vai ser projetada pra evoluir de acordo com a estratégia da empresa. Então a empresa tem uma estratégia, certo, Arq? Ela tem uma estratégia aqui, de repente, de crescimento. Ela tá no momento aqui, no momento 1, e aqui é o momento 5, tá? Nesse momento aqui eu tenho um volume de grana, nesse aqui eu vou ter outro volume de grana, né? Vou ter muito mais usuários aqui conectados, certo? Eu vou ter usuário, de repente, fazendo uso, como a gente falou já, de Google, de Facebook. E aqui eu não tinha, aqui eu tinha um usuário usando, né, fazendo login e senha aqui, usando login e senha fornecido pela empresa. Ou se cadastrando ali, cadastrando usuário e senha local. Aqui não, aqui eu já vou ter a maioria dos meus usuários se autenticando, né, de forma externa, né, fazendo uso de ferramental externo. E aí, se eu já tinha isso em mente, eu projetei minha aplicação pra trabalhar desse jeito, trabalhar com token, né? Um token que talvez fosse dinâmico, um token que talvez pudesse ser regerado de acordo com credenciais aqui do Google, do Facebook. Ou então posso ter construído um negócio que aceite os dois tipos de autenticação, né? Isso tudo vai depender de como eu projetei a minha aplicação, de como que eu desenhei ela, pra ela suportar essas autenticações e tudo mais. O quarto grande ponto positivo é que você vai ter todos os seus débitos técnicos catalogados. Então, o arquiteto, né, normalmente é sistemático com isso, e ele vai vendo ali, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisava ter resolvido. Ele vai catalogar, ele vai organizar isso, que seja uma planilha, no Google Keep, onde quer que seja, ele vai organizar essas informações, né, no board, e vai apresentar depois pro time, olha, a gente tem isso aqui pra resolver nesse projeto, né, isso aqui tá tudo pendente, a gente vai ter que resolver. E vai também, né, categorizar isso. Isso aqui é um débito técnico que tá ligado a um RA lá de, cara, categoria 5, né, então é muito importante, a gente precisa resolver, ele vai colocar isso lá em cima, né, no topo da lista. Como quinto ponto, os componentes arquiteturais da solução são bem pensados, né, o arquiteto traz componentes arquiteturais que realmente façam sentido, que vão agregar ali pra algum tipo de requisito arquitetural, né, ele não vai sair colocando, por exemplo, um Lightweight SB aqui se não for necessário, né, Ele não vai colocar, de repente, um Ingress Control aqui, se tiver usando o Kubernetes, e isso não for ser externo, for ser só interno, for ser só trabalhado internamente. Talvez não faça sentido, né, então ele vai ter toda essa visão. Faz sentido eu colocar um ferramental mais pesado, um Rancher e outras coisas aqui pra facilitar a minha gestão aqui de um Kubernetes, por exemplo? Se eu tenho um time grande, com certeza faz, mas se eu tenho um time pequeno, será que vai fazer? Então, esse é o tipo de pergunta que o arquiteto tende a trazer, né, ele não tende a simplesmente jogar as tecnologias, não vamos usar isso. Ele vai questionar, ele vai avaliar, né, e com base no que é melhor pro projeto, né, pros requisitos arquiteturais, aí sim ele vai tomar essas decisões e vai trazer essas tecnologias pra dentro do sistema. Logicamente, esse foi só um exemplo, mas a gente tem aí inúmeros componentes arquiteturais numa aplicação, principalmente se ela for microcomponentizada, né, Quanto mais cheia de pequenos componentes e de integrações a nossa aplicação é, mais necessidade de componentes arquiteturais ela tem. Como sexto grande ponto positivo, o arquiteto tende a trazer pra dentro do projeto dele preocupações de consumo de infraestrutura. Então, quando você tem um arquiteto dentro do teu projeto, você tende a ter a infraestrutura mais aderente ao tamanho do projeto, É mais aderente às necessidades desse projeto, principalmente a médio e longo prazo, né, Que é onde depois, normalmente, você tem todo aquele trabalho, todo aquele esforço de tentar reduzir, né, o custo de cloud, de infraestrutura em cloud. O sétimo grande benefício é que você tende a ter uma documentação da arquitetura. Você deveria ter uma documentação de arquitetura. Essa é a documentação mínima pro teu projeto, né, quando você fala de documentação ágil, no mínimo um mapa da mina você tem que ter, né, Você tem que ter ali o mapa do teu Titanic, aonde está cada coisa, né, o porquê daquelas caixinhas, né, O porquê das tecnologias agregadas àquelas caixinhas. Então, com o arquiteto, você vai ter essa documentação arquitetural, né, que é a documentação estrutural da tua aplicação. Talvez seja a documentação mais importante, é aquela que, um, dois, né, você bate o olho e entende, E é por ela que você depois se guia, guia a evolução da aplicação, guia como que você vai escalar, Quando começa a dar aquele incêndio, né, problema na aplicação, tá tudo lento, caindo, meu Deus, o que eu faço? Você olha pro documento. Como oitavo ponto, você tem a participação mais efetiva das demais áreas, as outras áreas, Infraestrutura, Segurança, Dados, Governança. Por quê? Porque o arquiteto vai lá conversar com cada uma delas pra levantar os RAs, né, os requisitos, Todos os requisitos ali que vão impactar no desenho dele. E, certamente, vai ter um momento certo que o arquiteto vai estar antenado e falar, Opa, isso aqui a gente precisa envolver a área de segurança, isso aqui eu preciso envolver a área de infra. Então, num momento certo, ele vai chamar as pessoas certas e vai dividir os problemas com elas. Vai antecipar, né, o que poderia acontecer só no finalzinho do projeto, ele vai trazer pra antes e vai resolver antes. Como o nono ponto, o projeto ganha visão do que precisa ser feito primeiro, né, E, normalmente, um arquiteto vai pensar aonde dói mais. E onde costuma dói mais? Nas fronteiras sistêmicas, né, Você tem aqui um sistema que vai falar, né, com outro sistema. Aqui você tem o S1, aqui você tem o S2. Como que isso aqui vai funcionar? Isso aqui vai ser HTTP, HTPS, vai trabalhar com hash, com SOAP, TCPIP binário. Como que vai funcionar essa comunicação entre esses sistemas? Então, o arquiteto, ele tende a priorizar, né, aonde dói mais. E esse tipo de coisa, ele minimiza pensando, beleza, qual que é o protocolo, qual que é a comunicação que a gente vai ter que fazer aqui? Então, talvez ele moque, ele crie um moque aqui desse cara pra esse projeto aqui não ser impactado, tá? E faça a mesma coisa do outro lado, né, o arquiteto do outro lado, ou a pessoa do outro lado, se não tiver aquele recurso pronto ainda, né, Ou mesmo que tenha, às vezes, você tem isso aqui pronto, mas isso aqui só funciona em ambiente produtivo, né, E aí você não vai poder usar esse cara aqui pra desenvolver, né, usar produtivo. Então isso aqui tende a doer, e ele tende a criar aqui fakes, né, interfacezinhas fakes, moques, pra poder implementar. Não só isso, ele vai olhar pra onde dói mais, porque é maior, porque é mais complicado, Porque tem mais integrações, ou pras coisas que tem mais dependências externas. E como décimo e último grande ponto positivo de você ter um arquiteto, né, presente, atuando, fazendo um grande trabalho ali de arquitetura no teu projeto, É que o seu projeto vai ter uma longevidade muito maior. Por que que muito maior? Porque ele pensou em todas essas coisas exatamente pra estar aderente ao negócio, aderente à visão estratégica, Aderente às necessidades dos stakeholders, às preocupações dos stakeholders. Se tudo isso tá sendo muito bem atendido, a longevidade da tua aplicação é maior, né, Então você tem menos chances de cometer erros fatais, de escolher aqui, de repente, Ah, vou usar monolito. E não era pra ser usado. Ou o contrário, essa sua aplicação talvez tivesse que ser monolítica. Escolher o contrário é condenar a aplicação a uma longevidade mínima, de um ano, meio ano, tá. Exemplo, motor de regra. Se você tiver um grande motor ali de regra, um motor que calcula, sei lá, seguro, faz simulação de regra de seguro, né, Pra simulação de seguro mesmo, seguro de vida, de carro e etc. Cara, você vai botar isso daí tudo em microcomponentização, tá fadado ao fracasso. Ou a uma complexidade desnecessária, você vai colocar um monte de componente ouvindo fila e etc. pra processar. Cara, isso daí é típico pra uma aplicação monolítica, né. Tem formas de você escalar ele depois, bacana, existe também. Você também consegue colocar um monolito trabalhando do lado do outro. Ou um monolito que é hiperperformático através de hardware, né, escala vertical, por exemplo. Então, pra algumas coisas, o monolito faz sentido. E sem a figura do arquiteto fazendo um trabalho pensado de arquitetura, isso jamais vai ser pensado, né, tá todo mundo falando hoje, a Netflix fala em microcomponentização, todo mundo vai pra microcomponentização, vamos botar microservices, vamos botar microfront-end em tudo, todas as aplicações. E o arquiteto, fazendo um bom trabalho, vai ponderar isso e vai trazer isso como um ponto a ser avaliado.